Olá, gente! Sou o Palhaço Fuxiquinho e estou aqui para fazer esse apelo para vocês de todo o coração. Infelizmente, com essa pandemia que está atingindo todo mundo, também está atingindo muito o circo, gente. Infelizmente, todos os circos do Brasil estão sendo obrigados a parar. E claro, a gente tem que parar, tem que fazer a nossa parte para esse vídeo não se espalhar. Mas a gente parando o circo é o nosso meio de ganhar dinheiro. Então peço a vocês que onde tiver um circo na sua cidade, você conhece o vereador, o prefeito. Vamos ajudar a todos os circos do Brasil. É um pedido de coração do Palhaço Fuxiquinho aos governantes. Vamos dar apoio à arte, apoio à cultura, apoio ao circo. Estão falando de projetos para ajudar aeroportos, ajudar grandes empresas, teatros. Mas eu ainda não ouvi falar o nome circo. Gente, que despreza é esse como nós, sicenses? Nós existimos, o circo existe. O circo emprega muita gente. O circo alegra muita gente. Então peço para vocês, governantes, o circo estiver na sua cidade. Vamos ajudar. Como seria essa ajuda? Vocês conseguindo a energia da prefeitura, água, cestas básicas. Porque eu sei que vai ser um momento muito difícil para nós, sicenses. E Deus queira, e Deus quer que o circo não se acabe. Infelizmente, nessa década, muitos circos se acabaram. E com essa pandemia, será que é a extinção do circo? Conto com vocês para espalhar esse vídeo, compartilhar esse vídeo. E vamos ajudar o circo que está na sua cidade. Então, alô prefeitos. Só o que a gente pede a vocês nessa época. Libera a nossa energia, a nossa água. E se precisar de cestas básicas. Obrigado. Obrigado.